mentiroso. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não precisa ter fita aqui não, mano. Ih, viu? Você acha da rua? Não achei. Achei embaixo dos seus pipa, João. Ah, então deve ser de alguém. Não é não, Jânio? Não, não trouxe fita não. Ai, viu? Quer mentirar? Aê, costa aí, costa aí, seu cartão. Quer mentiroso, rapaz? Cola aí, cola aí. Os três tá com pipa? Cola aí, só quem tá com pipa aí. Eu tô no ar. Ó, o Pets tá com pipa, cola aqui no Pets, costa. Quem vai querer tirar o X1? Costa aí, Rogério, cola aí. Ó, tem uns três aqui, mano. Vou deixar um deles desafiar o outro. Chega aí, chega aí, Rogério. Chega aí. Olha os moleque aí, tropa. Cola aí os três. Tira aí o que pôr aí os três, pra me ver. O último que ficar desafia o outro, firmeza? O último? É. O último que sair desafia. É, firmeza. Descosta aí, vai. Joguinho pra um, dois, três, já. 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 Ó, São Caetano já ganhou de tudo. Desafia um, São Caetano. Ó. Ai, Calica. São Caetano desafiou o Pets porrelo. Eu vou colocar esse. Quem ganhar desse daqui, desafia o Rogerinho, firmeza? Não, não vou colocar aqui, Caetano. Hã? Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Ó, o Pets vai colocar aqui, o São Caetano vai colocar lá na frente. Firmeza, então. Rapaziada, ó. Se iniciando mais um vídeo aí no canal, mano. Ui, a linha pegou bem na minha cabeça. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Já deixa aquele likezinho pra fortalecer, firmeza. A meta de like é 3k de like. Se inscreve aí no canal. Vamos chegar em 200 mil inscritos aí desse ano. Demorou? E é isso, Tropinha. Menina Arena tá na casa, o bagulho tá sério. Meu Instagram tá na descrição aí. Já me segue lá também, demorou? E marcha, rapaziada. Olha os moleque aí, ó. E aí, Pets? Você vai cochilando? Eu quero, ó. O Pets, me laço assim, ó. Vai assim, ó. Minha, ó. Só vou jogar. Quero ver, hein? Quero ver esse rela aí. Ó, o Rogério vai pôr o dele lá de trás. Aí, Rogério. Só tomar cuidado pra não entrar na linha dos moleque. E aí, Lê? E marcha, Tropa. O Pets tá com a minha carretilha, mano. Tem a carretilha e não usa a dele, usa a minha. Isso que é foda. Não, você deixou? Você é meu fiote? Você que é meu fiote, João. Mas é o quê? Cartice e fiote. É extra, vamos subir as naves. Aí, rapaziada, mano. Quem lembra do dia que o caminhão de lixo levou todas as minhas linhas, rapaziada? As caras do caminhão de lixo. Nossa, você não deixou nenhuma linha ali, não, né? Tá na onde? Lá na onde? Rapaziada. Teve um vídeo passado aí, mano, que foi, nós gravamos escondendo, esconde, esconde de linha, não foi? Esconde, esconde de linha, mano. O caminhão de lixo passou, levou todas as minhas linhas, rapaziada. E aí foi triste, né não, Pets? E o Pets correu atrás do caminhão, mano. Chegou lá, nem deu pra pegar, rapaziada. O caminhão passando agora me lembrou aquele vídeo do velho, do lítico do Cadu lá. Fica falando, tá por vinar. Vou tirar a santa. Tá, rapaziada, cada uma, mano. Mó fita. Mas é isso, rapaziada, vamos pro relo. Pets, o Beto, o São Caetano, o menino do Kaique, vamos ver quem vai ganhar. Vamos que vamos. Com o Rogerinho, logo no relo com o peixão. Deixa ele vir, deixa ele vir, Rogerinho. É, Rogerinho. Toma a relo, pode, hein, Rogerinho. Que é isso, Rogerinho. Já sobe o seu, já sobe o seu, pro relo. Fiz um dos brabo agora, hein, tropa, se prepara. O peixão vai cortar, João. Não dá nada, vai cortar vocês, ó. Olha o Caetano, o peixão vai cortar o seu peito lá assim. Põe lá de baixo lá, seu Caetano. Aí, rapaziada, o Rogerinho tá ali, mano. O peixinho já vir cortar o Rogerinho, mano. Vou, tô com medo. Põe lá o seu, meu Pets. Eu corto aqui, meu Pets. Lá de baixo. Peixinho de 50 centavos. Aí, essa aqui, ó. Peixinho de 50 centavos, tropa, versus pipinha, batata. Marcha, tropa. Peixinho do Pets tá no alto já, hein. Olha o homem lá. Seu Caetano é zica, rapaziada. Nem colocou dele ainda e vai segurar o do Pets, mano. O do Pets não subiu, rapaziada. O vento ficou fraco e ele caiu. Marcha! Será que sobe agora? Vamos lá pro seu, pai. Vamos lá pro seu. Pipa batata agora, hein, rapaziada. Esse ninguém tem, né, não, Rogerinho? Ô, seu Caetano. Mudança é de plano, ó. Vai! Seu Caetano vai colocar daqui e o Pets vai colocar lá de baixo, mano. O vento hoje tá fraco demais, tropa. Muito fraco. Depois de quanto tempo, parça? De meia hora, mano. Meia hora a gente conseguiu deixar os dois pipar no alto com o ventinho da hora. O do São Caetano tá ali, ó. Eu vou cortar o seu, tô falando sério. Aí, Rogerinho, toma cuidado aí. Calma aí, não laça ainda, não. Calma, calma, calma. Não tá focado. Calma aí. Vai! Vai, um, dois, três, valendo, hein. Fiz um dos crios, rapaziada. Ô, Caetano, se você assar na mão, a minha não é minha não. Melhor você fazer isso, né? Eu tô sem ponte. Ô, ele já tá vindo na bala, já, Pip. Olha, Rogerinho, Rogerinho, Rogerinho tá assando a para ali. É, Rogerinho. Vai, quero ver se ela... Pode carregar, filho. Pode descarregar. Não, Pedro, vai descarregar muito não, é, João. Já laça aqui mesmo. É, me falta, não, Pedro. A gente tem que descarregar. Corte ele na mão, Pedro. Corte ele na mão. Corte ele na mão. Mano, depois de uma hora a gente... Vamos, vamos, vamos. Vai pegar ali, vai. Vai pegar ali, vai. Vai, Petro, vamos. Eu vou arrastar na mão, tô tomando. Vai, vai, vai. Ah, vai pegar na... Vai pegar na narefa. Vai cortar o Rogerinho. Vai todo mundo se cortar ali, tropa. Na linha do outro. Tira um na linha do outro. Os três estão na linha, rapaziada. Ó, os três estão na linha? Tá os três na mesma linha. Mano, tá todo mundo na linha do outro agora, rapaziada. Três pipando em uma linha só. Ô, você vai cortar o Rogerinho lotado, mano. Nossa, cortou um, cortou um já. Um já foi o pipa, rapaziada. Pera aí, João. Vai cortar na mão mesmo. Vai cortar na mão o Rogerinho, parça. Calma aí, Petro. Calma aí, calma aí. Vai cortar na mão o Rogerinho. Descarrega o seu, descarrega o seu, descarrega o seu. O meu velho, descarrega o Rogerinho. Descarrega o Rogerinho, pra conseguir trazer o meu velho. Os moleques... Aí, ó, já puxa, já puxa o dele, ó. Pelo menos o Rogerinho não foi, tropa. Aí, João. O moleque tá mostrando, meu irmão. O do Rogerinho é lotado, parça. Já mesmo. Aí, ó. Rapaziada, o Petro só passou ano, o Petro ia cortar os dois, mano. O Petro é doidão, entrou na linha dos dois, Petro. Você não tirou... Só deu um trancão, pipa foi embora. Olha aí, João Caetano. Não deu pra você, hein, mano. Não deu pra você, hein, pai. Tá triste? O cara tomou elo pro Petro. Aí, Petro, agora é sua vez, hein, mano. Você tá invicto. O trono é... O trono é seu, é. Começou agora, começou agora. O trono é seu e você tá invicto. Você desafia quem, porrelo? Hum, é claro que é o Rogerinho. Rogerinho? Aí, ó. O Rogerinho vai ser desafiado pro relo agora. Demorou? Rapaziada, é o seguinte, ó. Petro ganhou. 1x0 pro Petro no relo. Contra o São Caetano, só passou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa muito like. Neta de like é 3 casinhos de like. Demorou? Se inscreve aí no canal. Vamos chegar aí 200 mil inscritos. E marcha, rapaziada. Próximo relo é Rogerinho vs Petro, mano. Esquece. Vou te dar um fechão. Vou te dar um fechão. É nóis, tropa. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau.